Olá, tudo bom? Aqui é o Sérgio Júnior. Daí inicia a gravação da análise para essa próxima semana, que começa dia 3 de maio de 2021. Hoje eu separei os ativos que vocês enviaram pelo Instagram para analisar e passar as minhas expectativas para o decorrer dos próximos dias. Mas antes de começar, peço para você deixar um like no vídeo e se você for novo por aqui, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que eu subir algum vídeo novo. E se estiver assistindo pelo celular, não esquece de deixar ele na horizontal para não perder nenhum detalhe da análise. Beleza? Vamos dar início então. Bom, então vou analisar aqui os ativos que vocês enviaram pelo Instagram. Vou seguir aqui essa ordem aqui da lista. Aí 11 ativos. Para quem ainda não me segue, fica o convite para seguir no Instagram. Só procurar aí por Trader Sérgio Júnior. E toda quinta-feira eu abro um Stories, uma caixinha no Stories. Quinta-feira, no final da tarde, para vocês enviarem aí os ativos que vocês querem que eu faça análise. Então, quando quiser aí que eu faça análise de algum ativo, só entrar no Stories entre final da tarde de quinta-feira até final da tarde de sexta-feira. Vai estar a caixinha lá. Manda o ativo que eu faço análise no final de semana. Beleza? Então, começar aqui pelo índice Bovespa, no gráfico diário. O mercado essa semana ficou praticamente lateralizado, respeitando, continua a respeitar aqui essa região de resistência que eu comentei na última análise, junto aqui com a região de resistência nos 121 mil pontos. E no último pregão aí, nos dois últimos, na verdade, quinta e sexta-feira, o mercado com um movimento forte de queda. Agora, provavelmente, deve, né? Eu comentei na análise da semana passada, após ele fazer o movimento de alta, testar aqui a região de resistência, que provavelmente ele viria testar a próxima região de suporte aqui nos 117 mil pontos. Não aconteceu essa semana, ficou aí lateralizado, mas agora, próxima semana, a expectativa continua a mesma dele vir testar. Já começou aí quinta, sexta-feira. Provavelmente, aí, até segunda, terça-feira, ele deve testar essa região de suporte. Aí, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Provavelmente, deve romper e continuar caindo. O mercado, ele vem respeitando há um bom tempo essa região de resistência. Parece que agora perdeu aí a força, os compradores perderam a força e deixaram e estão deixando os vendedores a dominarem o mercado, dominar o preço, e que provavelmente vem testar, mas para ele continuar caindo, ele tem que romper, testar e romper a região aqui de 117 mil pontos. Espero aí que ele consiga, a expectativa é que ele consiga para vir testar, de fato, a região de suporte mais importante. Aqui é um suporte intermediário, aqui também é um suporte intermediário. A região mais importante de suporte é essa daqui, na casa aí dos 108, 107, 108 mil pontos. Então, a expectativa é que o mercado caia 10 mil pontos no decorrer dos próximos dias, nas próximas semanas, para vir testar essa região. O Zatec, o índice Nasdaq, índice americano Nasdaq, aqui no gráfico diário também, movimento aí parecido, vem lateralizado aí há algum tempo, umas duas, três semanas, testando essa região de resistência. Deixei aqui inicialmente, deixa eu ver aqui no gráfico de quatro horas, deixei inicialmente uma LTA acompanhando o movimento, que o mercado vinha fazendo de alta, chegou aqui na região de resistência, fez um topo duplo, rompeu essa LTA, fez uma correção e tentou fazer um movimento de continuação, de queda, mas parou, fez um fundo duplo aqui, voltou lá na resistência, aqui desse topo duplo, fez um terceiro topo, um quarto topo e agora fechou a semana aqui. E aí, como essa LTA já foi rompida, eu peguei e fiz uma segunda agora aqui, pegando essas novas mínimas. E agora ficar na expectativa, o mercado fizer o rompimento dessa LTA, expectativa aí de queda também no Nasdaq. Então, ficar de olho nisso, ele fechou a semana praticamente em cima da linha, bem aqui na região do suporte. Ele pode respeitar e voltar aqui pela quinta vez, para testar todos esses topos aqui anteriores, pode acontecer dele voltar a testar. Aqui eu só pensaria em venda, caso o mercado consiga romper essa LTA, que é a próxima região de suporte, onde o mercado testou aí no fechamento da semana. Então, caso o mercado consiga romper, aí fica interessante começar a pensar em venda abaixo da LTA. Então, teria que primeiro romper a LTA, para começar a pensar em venda. E o ouro aqui, começar no gráfico semanal, o mercado tinha feito aqui esse movimento Ford alta, uma correção dentro de um canal de baixa no gráfico diário, veio testar aqui uma região importante de suporte, aqui que foi resistência no passado, a partir do momento que rompeu, passou a ser uma região de suporte. No gráfico diário, o mercado fez, também é o ouro, eu estou sempre analisando, praticamente todas as semanas o pessoal pede para analisar o ouro, e aí ele fez esse fundo duplo no suporte, nessa região importante de suporte, fez um padrão de reversão, aqui um fundo duplo, veio testar aqui o topo do padrão e conseguiu romper. E parou aí, já ficou praticamente a semana toda, desde a semana passada, testando aqui a resistência do canal de baixo, deixa eu tirar o zoom para ficar mais visível, desse canal aqui de baixo, então ele está brigando nessa região, a expectativa é que ele consiga romper, porque no semanal, a expectativa é de continuação do movimento, movimento de alta, correção dentro de um canal de baixa, rompimento dessa região, e continuação de movimento, é um padrão de continuação, chamado aí bandeira de alta, então como o semanal tem mais peso do que o diário, a expectativa é essa, mas para ele confirmar de fato que aqui é um padrão de continuação, ele tem que romper a resistência aqui, a resistência do canal de baixo, essa região aqui, então ele tem que conseguir romper para confirmar e testar as regiões, as próximas regiões de resistência. Voltando aqui no gráfico de ar, então mostra que o mercado chegou aqui e está brigando, está lateralizado, mas como eu falei, a expectativa é que ele consiga romper e continue a subir, e fazer cumprir esse padrão de alta, de continuação, essa bandeira de alta, que ele está até formando uma bandeira menor, movimento de alta, uma correção meio que lateralizada, marca aqui a região de resistência e suporte, é uma pequena bandeira dentro de uma bandeira maior, aí tem que romper aqui para continuar, e se ele fizer o rompimento, ele vai automaticamente estar rompendo também a resistência dessa bandeira maior. Vamos aqui para o mercado de Forex, os ativos aí que vocês pediram, não esquece aí do like pessoal, enquanto eu tomo uma aguinha, vai deixando o like. Bom, começar aqui pelo Aldicad, no gráfico semanal, o mercado ele fechou a semana, aí teve uma forte queda aí nessa semana, uma vela bem forte de queda essa semana, e parou numa região aqui de suporte intermediário, então é um fundo que o mercado deixou aqui no passado, subiu, fez um segundo fundo aqui, subiu, mas o topo, esse topo, ficou abaixo, bem abaixo do topo anterior, e o mercado agora voltou a testar. Pode ser que ele esteja armando um fundo duplo, igual fez lá no ouro, então aqui dá uma olhada no gráfico diário, deixou um fundo, corrigiu e deixou um outro fundo aqui, pode ser que esteja formando aí um padrão de reversão, depois de ter feito esse movimento de queda, e agora voltar a subir, agora é aguardar, ele fechou a sexta-feira exatamente dentro da região de suporte, aqui não tem muito o que fazer, a não ser ter a paciência de esperar, para ver se ele vai conseguir romper, ou se ele vai fazer o que ele fez aqui, uma vela de rejeição, respeitou a região e subiu, vamos imaginar que segunda-feira o mercado faça uma vela de rejeição, parecido com essa aqui, ele abra, e faça isso aqui, aí fica interessante começar a pensar em compra a partir de terça-feira, então ele teria que fazer uma vela de rejeição, ou então uma vela de indecisão, algo assim, ficaria interessante também começar a pensar em compra a partir de terça-feira, se o mercado romper a máxima da vela de segunda-feira, é uma estratégia simples, através de leitura de vela, e em regiões de suporte, então agora é aguardar, caso ele faça o rompimento, evitar já querer entrar logo no rompimento, porque pode ser um rompimento falso, ele pode abrir segunda-feira rompendo, fingir que vai continuar caindo, e depois voltar, muitas pessoas aí cometem o erro, na minha opinião é um erro, de querer já entrar logo no rompimento, porque fica complicado, você ainda não sabe se é um rompimento falso, entrar com uma venda aqui, você tecnicamente teria que colocar o stop loss acima do topo anterior, e o topo anterior está aqui, muito distante, não vale a pena um stop loss tão longo, aqui faz mais sentido aguardar o rompimento, uma possível correção para testar a região como resistência, e aí quando o mercado continuar, iniciar o próximo movimento de queda, aí sim abre uma venda aqui, e o stop loss aqui, um stop muito mais curto, fica mais interessante aí pegar um risco, fica muito mais fácil, mais interessante para pegar um risco retorno de pelo menos 1 para 1, ou até mesmo aqui no próximo ponto aqui de suporte, imaginando que o mercado vai fazer isso aqui, dá até para pegar mais do que 1 para 1, 1 para 1,5 aproximadamente, então é isso que eu recomendo aí para o Aldicard, esperar o mercado, ver como o mercado vai se comportar em segunda, terça-feira nessa região, KDJPY, gráfico semanal, o mercado veio testar um topo bem aqui, importante, de 2008, deixa eu ver aqui, finalzinho, finalzinho de 2018, desculpa, finalzinho de 2018, aí um topo importante, um topo histórico aqui, e veio agora testar vela forte aqui no semanal, vela forte essa semana, essa última semana, mas muito provavelmente aí é uma vela que depois vai respeitar aqui a região, e vai voltar a cair, parece aí uma vela de final de movimento, apesar de ser uma vela forte, uma vela de exaustão do mercado, bem aí numa região de resistência, que não faz muito sentido querer comprar, o mercado está esticado, há um movimento tão forte que ele fez de alta, está bem numa região aqui de resistência importante do gráfico semanal, não faz muito sentido querer comprar, aqui é aguardar, ver como o mercado vai se comportar, o mesmo pensamento do Aldicade, só que no Aldicade é no suporte, o mercado fazer a vela de rejeição, começar a querer voltar, dá para procurar compra, e o KDJPY, é o oposto, fazer a vela de rejeição, começar a voltar, dá para procurar venda, então não faria compra aqui de forma alguma, esperaria aí para ver como o mercado vai se comportar nessa região, e começaria a pensar em venda, caso respeite essa resistência. EuroGBP, gráfico semanal também, o mercado deixou um fundo aqui, um suporte importante, fez aqui um padrão, fez o rompimento do suporte, conseguiu do padrão e do suporte horizontal, fez aqui o rompimento, corrigiu, testou aqui a região como resistência, a princípio respeitou, deixa eu dar um zoom, aqui ó, fez uma vela de rejeição, ameaçou que ia respeitar e cair, e voltou a testar, está aqui há praticamente duas, três semanas, uma, duas, três semanas, aqui nessa mesma região, não tenho muito o que fazer agora, aguardar, o mercado agora, no gráfico diário, fechou a sexta-feira, também aí com uma vela de rejeição, indecisão, 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 então está tendo briga nessa região, aguardaria para ver, esperar o mercado romper um dos lados, ou a resistência horizontal, que o mercado conseguir romper e continuar o movimento de alta, aí começaria a pensar em compra, e para venda, e teria que romper, coloquei aqui uma LTA, que eu costumo chamar de filtro, o mercado perder essa LTA, começar, aí vamos aí no cenário, que segunda-feira o mercado abra, com um movimento forte de queda, e fecha abaixo da LTA, aí começaria a pensar em venda a partir de terça-feira, então aguardar aí para ver, o mercado já chegou aqui em cima da linha da LTA, ou ele faz o rompimento, aí se ele abrir em queda, ele vai fazer o rompimento, mas tem que aguardar o fechamento da vela, e se ele conseguir romper as máximas aqui, essas máximas aqui desses últimos dias, aí provavelmente vai continuar subindo, EURJPY, gráfico aqui semanal, tem aqui também uma região, de resistência, aqui a principal é essa daqui, a mais importante, mas ele deixou dois topos aqui também, uma região intermediária de resistência, onde o mercado chegou próximo, e ainda não foi testar essa região, e no gráfico diário, vê que o mercado está em tendência, bem definida de alta, movimento fora de alta, uma correção, aqui chegou a fazer um topo duplo, mas logo em seguida conseguiu romper, e aí agora é aguardar a correção desse rompimento, então, topo, topo, região de resistência, fez o rompimento, iniciou na sexta-feira uma correção, aguardar que ele continue essa correção, no decorrer da semana, região de interesse para comprar, é essa daqui, porque aqui temos a resistência do passado, que agora é uma região de suporte, e se pegar todo esse movimento de alta, do início ao fim, puxar Fibonacci, 50 a 61.8 nessa região, então, a expectativa é que o mercado continue essa correção, ao chegar aqui, fica de olho para ver se vai respeitar, se respeitar, começar a querer subir, compra aqui, stop abaixo da mínima, alvo pode ser no topo anterior, ou na próxima região de resistência, aqui ó, então, daria para pegar aí um risco retorno interessante, até aí de, um de risco para dois de retorno, Euro SD, no gráfico diário, o mercado veio testar essa semana, uma região de resistência, essa LTB, bateu aqui, fez uma vela de indecisão, e sexta-feira, um movimento bem forte, de queda, que é o vela de indecisão, e sexta-feira, um movimento forte de queda, aqui também, eu tinha deixado uma LTA acompanhando o preço, com o mesmo pensamento do filtro ali, que eu comentei no outro ativo, sexta-feira fechou abaixo aqui, agora é começar a procurar venda, ele pode iniciar a semana fazendo uma correção, como na sexta-feira ele fez um movimento muito forte de queda, pode iniciar a segunda-feira e fazer uma correção, e depois uma continuação de queda, fica interessante procurar então, venda aqui no EURUSD, não vejo compra aqui, a não ser que ele consiga romper, ele teria que primeiro romper, essa região de resistência, ele teria que vir testar aqui, conseguir romper, aguardaria uma correção, para pensar em compra, somente aqui, stop abaixo na mínima, então ele teria que fazer todo esse movimento, um pivô de alta, para pensar em compra, enquanto ele estiver trabalhando, abaixo aqui da LTB, não vejo sentido algum, querer comprar aqui, contra uma região de resistência, beleza? empresa, então procurar venda aí no EURUSD. GBPSD no gráfico diário, o mercado continua lateralizado, ele veio testar aqui essa região de resistência, o mercado está em uma região de resistência horizontal, suporte aqui horizontal, e o mercado trabalhando dentro, veio testar, ele perdeu essa LTB, deixa eu pôr em outra cor, então ele fez um movimento forte de alta, testou aqui a região de resistência, corrigiu, após fazer o rompimento da LTB, corrigiu e testou ela como suporte, respeitou, princípio respeitou, começou a subir, mas não conseguiu vir testar novamente essa região, parou antes, e movimento forte de queda, agora a expectativa é que ele continue o movimento de queda, para voltar a testar a região de suporte, então mercado lateralizado, aí tendência lateral, ele vai ficar batendo, bate na resistência, cai, bate no suporte, sobe, vai ficar aqui andando de lado, até conseguir romper um dos lados aí, ou a resistência ou o suporte, como o último teste foi na resistência, agora a expectativa é que ele venha testar o suporte. E o NZDJPY, aqui gráfico diário, o mercado veio testar uma região aqui de resistência, resistência horizontal, bateu na quinta-feira, vela de indecisão, sexta-feira, vela forte, vendedora. Aqui temos dois pontos aí para procurar venda, o primeiro é um pouco mais agressivo, uma forma de entrar mais agressiva, é quando o mercado forma uma vela de rejeição, ou indecisão, numa região de suporte e resistência, aqui no exemplo, nesse ativo ele formou numa região de resistência, uma vela de indecisão, coloca uma ordem pendente, um pouco abaixo da mínima da vela de indecisão ou rejeição. E aí teria feito, o start teria entrado na operação aí na sexta-feira, stop um pouco acima da máxima da vela de rejeição. Então é uma estratégia de operação muito usada, é um pouco mais agressiva. Quer ser mais conservador? Quer esperar aí mais para entrar numa operação mais certeira? aguarda o rompimento desta LTA. O mercado então agora teria que fazer, qual seria o cenário ideal aqui? Ele continuar esse movimento de queda na abertura da semana, respeitar aqui a LTA, a linha de filtro, fazer um novo movimento de alta, parar mais ou menos por aqui, não muito mais do que isso, e aí fazer um novo movimento de queda e conseguir romper a LTA. Seria o movimento ideal, por quê? Porque ele vai fazer aí um pivô de baixa, porque esse segundo topo também, antes de falar do pivô, esse segundo topo, quando ele fica abaixo do topo anterior, mostra fraqueza do mercado, dos compradores, porque ele não conseguiu nem vir testar novamente, não teve força nem para ir testar o topo anterior. Então mostra a fraqueza, quando ele para no meio do caminho, e aí quando ele faz o próximo, inicia o próximo movimento, é a formação de um pivô de baixa, após testar uma região importante de resistência, fazer uma vela de rejeição, e aí por último, estaria automaticamente, assim que ele estivesse fazendo aí, armando a terceira perna do pivô, ele estaria também fazendo o rompimento da linha de filtro dessa LTA. A partir daí fica interessante, muito interessante, procurar venda, porque é bem provável que ele venha testar esse fundo aqui. então teria bastante espaço para o mercado cair. Então, aguardar isso, se quiser ser mais conservador, aguardar isso, esse movimento. Se fizer esse movimento, aí fica interessante vender, quando perder a LTA. E aqui por último, o Bitcoin. O Bitcoin, ele veio, como eu comentei na semana passada, ele veio testar, após romper essa LTA secundária, ele veio testar aqui a primária, bateu, respeitou e começou um novo movimento de alta. Eu havia deixado na última análise, essa região aqui de marcação, região de 50, meia um de fibo, do último movimento de queda, porque ele pode fazer, que é interessante justamente, isso que eu acabei de comentar, deixa eu voltar aqui, no NZDJPY. Movimento de queda, uma correção, se parar no meio do caminho aqui, entre 50, meia um de fibo, e fazer um movimento de queda, vai romper uma LTA, com um pivô de baixa. Então, ele pode fazer, pode estar armando isso no Bitcoin, mas para isso, ele não pode fazer novas máximas. Agora, já no próximo dia, não pode subir mais do que isso, não pode sair aqui dessa região, para armar o pivô de baixa, e romper a LTA primária. Aí, ele vai vir testar, o próximo suporte aqui embaixo. Então, eu teria que fazer isso. Caso ele continue subindo, aí, ele vai voltar a testar, essa região aqui, de resistência. Então, vamos aguardar, ver como ele vai se comportar, nessa região, começar a querer cair, aí vai, provavelmente, fazer o pivô de baixa. Beleza? Então, é isso. Deixa eu voltar aqui, para a câmera. É isso, então, fica aí a análise, para essa próxima semana. Espero aí, que a análise, possa ajudar, você, na sua tomada, de decisão. Não esquece de deixar o like, aí no vídeo, se gostou da análise, e peço aí, para você compartilhar, esse vídeo, essa análise, com pessoas que você conhece, que sabe, que você sabe, que também gostam, do mercado financeiro, que tem interesse, aí no trading. Beleza? Um forte abraço, um bom final de semana, e vejo você, num próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho